Música Foi me se lá, coração Foi me se lá, coração Fim Fim Eu se sinto bem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo, que se virei pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado, as mina piram pra entrar E elas me abraçam, e beijam meu pescoço E dizem, ai que delícia, que o aquinho cheiroso E nessa eu tô vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô morrendo Vem beber o uísque, vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari, e depois de Mustang Usador de cabana, Lacoste e Armani E a mulherada chega, e só pega ele e tome Oh tome, oh tome, tome, tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque, agora vire e tome Oh tome, tome, tome Oh tome, tome, tome E agora vire e tome E agora vire e tome Vem, aqui tá tudo bem, eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo que se vire pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luchar O meu carro é rebaixado, as mina viram pra entrar E elas me abraçam, e beijam meu pescoço E dizem ai que delícia, que o aquinho cheiroso E nessa eu tô vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô morrendo Vem beber o uísque, vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari, e depois de Mustang Pulsador de cabana, o Acosta e Armani E a mulherada chega, e só pega ele e tome Oh tome, oh tome, tome, tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque, agora vire e tome Oh tome, tome, tome Enche o copo de uísque, agora vire e tome Oh tome, 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 tome Enche o copo de uísque, agora vire e tome Oh Tomi, 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 oh Tomi, Tomi, Tomi Ben, eu bopjo whisky agora, Xi Retomi Oh Tomi, 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 oh Tomi, Tony Ben, eu bopjo whisky agora, Xi Retomi Legenda por Sônia Ruberti